Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Nem chegar às coisas que eu deixo no ar Deixo no ar As várias maneiras são intimidadas Com o vento de pensamento Vem te agarrar outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar Às ocuras que me levam até você Que fazem esquecer Que eu não posso chorar